Nós iremos colocar o nosso metalon, tá? Estou separando aqui, nós iremos colocar nessa direção aqui, nesse comprimento. Estou separando as medidas aqui por parte, beleza? Estou colocando para que não crie barriga. Então, estou deixando aqui com 55 cm. Aconselhável que não passe dos 60 cm para que não crie essa barriga e não fique depois algo feio, né? Que fique algo certinho. Estou colocando aqui, estou colocando com 55 cm porque eu dividi meu vão aqui e deu 55 cm para cada parte, tá? Agora, se a sua casa for colocar com 50 cm, 45 cm, não tem problema. Separei o metalon aqui de 6 metros e estarei cortando com a medida lá de dentro que é de 3,75 cm. Sendo que eu preciso, é criar uma orelha aqui para eu poder botar ele parafusado. Eu não gosto de chumbar ele na parede. Então, estarei cortando ele aqui com 8 cm para eu poder fazer essa orelhinha aqui de cima aqui. Lembrando uma coisa aqui muito boa, que a gente só esquece. O metalon, está vendo? Ele tem as partes desenquadradas, sendo que ele tem a emenda. Essa parte aqui é a emenda. Então, eu gosto de deixar essa parte da emenda para cima para não correr risco. Quando for parafusado, ele acabar fazendo alguma coisa de errado. Tá bom? Estarei cortando ele aqui para poder ficar legal. E aí E aí E aí E aí E aí Essa rebarba aqui eu posso jogar ela para dentro. Agora o que é importante aqui? Eu preciso fazer um furo nessa parte de cá, porque logo daqui a pouco eu vou jogar ele para cima, tampar essa aqui e vai criar essa orelha. Só que eu preciso fazer um furo aqui. Vou pegar a medida aqui de 2 centímetros e vou dar 2 centímetros aqui, então vou deixar com 6 centímetros. Dessa parte aqui até essa parte aqui. O que eu vou fazer nessa parte aqui? Estarei colocando um prego aqui. Aí se fizer aqui, depois eu vou virar esse parafuso lá. Essa parte aqui agora, estarei virando ela. Pronto, essa aqui vai ficar encostada na parede lá e aqui vai ficar o parafuso. Agora estarei cortando com 3,75 dessa parte para lá, sendo que tem que descontar também o vão dessa orelhinha lá também. Pronto, puxando 3,75 lá, eu tenho aqui ó, 3,75. Vou riscar aqui ó. Se é uns 3,75 tem que ser a parede dele, né? Aquela parte de cima. Então eu preciso agora puxar mais a orelhinha aqui. A orelhinha precisa com 8 centímetros. Agora deixá-la com 8 centímetros. Agora estarei cortando ela aqui e depois estarei dobrando para fazer orelhinha. Então pessoal, após ter preparado aí todo o nosso metalão, eu gostaria de ir colocando ele no lugar, tá vendo? No comprimento aqui ó, estarei centralizando ele em 55 de cada lado, dos dois lados, alinhando, tá? E estarei marcando aqui aquele nosso furinho, né? Aquele furinho que eu coloquei. Estou marcando aqui para poder furar e colocar a bucha. Estarei utilizando a bucha 6. Primeiro vou furar essa parte aqui. Aí pessoal, após ter furado, agora estarei colocando a bucha número 6. Estou utilizando a bucha 6 aqui, não tem problema. Vou utilizar a bucha 6, bucha 8, só que a 6 já é bastante útil aqui. Comprei bastante para podermos fazer essa parte aqui, tá? Estarei colocando a bucha 6 aqui, eu parafuso. Só parafusar e fazer essa parte aqui é bem simples, bem tranquilo. Pronto, após termos parafusado a parte de lá, agora estarei vindo para cá, eu vou fazer no mesmo processo, marcando o primeiro, furando aqui a nossa parede, tá? Furando com a bucha 6, só estou utilizando a bucha 6, bucha 6, beleza? Agora estarei furando aqui, para depois fazer o mesmo processo que nós fizemos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.